Oi meus pipocos, hoje nós vamos fazer um cuscui. Ah sim, cuscui, pelo amor de Deus. Sim, mulher, não é pra tu que é o pipoco que eu vou na cozinha, não. É por um monte de novinha que tá me procurando pelo WhatsApp, pelo Facebook, querendo fazer cuscui. Por quê? Elas primeiro descobriram fazer tchucu-tchucu e depois descobriram que não é, casamento não é só tchucu-tchucu, não. Que o homem precisa ser comido, quer dizer, eu tenho que dar comida a ele. Aí eu sei, você vai pegar mil quilos, quinhentas gramas de fubá de sua preferência, da marca que você quiser, e vai sopar o fila da mãe. Porque é só tá assim, lasca a água. Se você gostar de sal, você lasca o sal, entendeu? Uma pitadinha de sal. Você novinha, presta atenção. Aí vai ficar molhado o fila da mãe. Não se preocupe, se por acaso você vier exagerar de água, você só espremer o fila da mãe, deixar descansando por 10 minutos, deixa ele inchar. Parece que é um sapo, mas ele não é um sapo. É só porque o processo dele inchar. Pronto. Botou na cuscuzera. Se você botar na cuscuzera não, tá? Botou na cuscuzera. Quando o fila da mãe começar a cheirar, tanto as brasileiras, que pra você que não sabe cozinhar, que é novinha na área, você pega uma faca e enfia dentro do cuscuz. Se sai limpinho, é porque o fila da mãe tá bom. Se não, espera mais um pouco. Conseguiu traduzir? Porque, tipo assim, sabe, a gente podia ensinar nossos filhos, nossas filhas, ser pessoas independentes. A gente não pode obrigar a aprender, mas a gente tem que mostrar as opções. Ou você, quando crescer, comprar quentinha todo dia, almoçar em restaurante chique, ou você experimenta aprender. O bom é você aprender, porque você tem várias opções, e ainda você tá comendo algo feito por você. Você vai traduzir? E eu já tenho feito um cuscuz de manhã, pra nós lascar pra dentro. Tô aqui, mas o pão tá caro. Então, a gente tá lascando cuscuz de manhã, tarde e noite, a gente tá ficando toda amarela. Aí, ou seja, não lave nem a cuscuz de manhã, pra não desperdiçar nem o porquinho que tem dentro. Aí, ou seja, tá pronto. Aí, você escolhe comer com sardinha, comer com manteiga. Eu mesmo, se eu tivesse sardinha, eu comia com sardinha. Se eu tivesse frango, eu comia com frango. Mas a opção que tem é manteiga. Graças a Deus, né? Que tem jeito que nem isso eu tenho. Eu sou pirata a Deus. Por Deus te permitir que eu, pelo menos, tenha manteiga, né? Aí, ou seja, esse aqui é o de Murilo. Mas eu vou dar uma experimentada, não é que ralar aqui, não esteja o pipoco do trovão. Viadagem à parte. Você que é novinha, aprenda. Pega o homem pelo bucho. Aí, pras meninas, mulheres que já são casadas, que já sabem cozinhar melhor do que eu. Porque a minha agenda, minha filha, tem culinarista. Eita, eu sei falar. Eita, eu sei lá.